. Vamos iniciar o bordado pelo nariz, aqui nesta linha que fica abaixo do olho, nós vamos envolver o ponto central, veja, tem dois buraquinhos para cá, no terceiro nós colocamos o alfinete. Mesma coisa, dois buraquinhos, no terceiro nós colocamos o alfinete, eles ficam em volta de um único ponto. Nós vamos bordar o nariz com a mesma linha que nós usamos para fazer a cabecinha. Então, um nozinho na ponta, um único fio e ela foi passada por uma agulha maiorzinha com ponta. Nós vamos prender essa linha no topo da cabeça. Qualquer ponto aqui. E vamos sair com ela lá na primeira marcação. Agora vamos entrar na segunda e voltar na primeira marcação. Dessa forma, nós envolvemos um pontinho aqui. Vamos fazer um pontinho, sem apertar muito. Então, fizemos o primeiro, vamos fazer mais dois pontinhos como este e vamos deixá-los mais soltinhos para que o nariz tenha volume. Feito isso, nós vamos voltar com a agulha lá para o topo da cabeça. E vamos arrematar a linha. a linha. Este arremate não vai aparecer depois porque nós vamos colocar a peruca. E podemos cortar a nossa linha. O narizinho está pronto, faremos agora a boquinha. Então o nariz foi feito nesta carreira, nós vamos pular uma carreira e fazer a boquinha na carreira seguinte. Em direção à ponta do nariz, a primeira marcação. Vamos pular um buraquinho e colocar o alfinete no buraquinho seguinte. Vamos usar quatro fios da linha de meada, de bordar, e uma agulhinha com ponta. Vamos prender esses fios no topo da cabeça. Vamos jogar a agulha lá na primeira marcação. e vamos fazer um pontinho aqui. Vamos entrar na segunda marcação e vamos sair com a agulha entre esses dois pontos, mas não no buraquinho, aqui no meio. Dentro do ponto mesmo. dessa forma. Agora sim, nós vamos entrar com a agulha no buraquinho que está aqui embaixo e vamos voltar com ela lá no topo da cabeça. Aqui nós vamos puxar o pontinho que nós tínhamos feito em cima. Dessa maneira. E a boquinha está formada. Agora nós vamos arrematar a linha aqui em cima e vamos escondê-la dentro da cabeça. Vamos, agora, bordar os cílios. Nós vamos iniciar o cílio aqui nesta carreira que passa pelo centro do olhinho. vamos levar o primeiro cílio até o centro deste pontinho da carreira que fica acima e o segundo neste buraquinho também da carreira acima. Para isso, nós vamos usar linha de meada preta, um fio apenas com um nozinho na ponta e agulha com ponta. Vamos também prender lá no topo da cabeça. e vamos vir com a agulha aqui na primeira marcação. agora nós vamos entrar com a agulha aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho porque aqui embaixo nós temos uma trava. Então você pode levantar um pouquinho o olho e inserir sua agulha por baixo dele. Vamos sair aqui dentro deste pontinho. e vamos voltar para o mesmo ponto aqui, por baixo do olhinho. Veja que está pegando na trava, mas não tem nada não, é só você achar o ponto em que a agulha passa e voltar com ela lá para cima. Estão feitos os cílios. Vamos arrematar a linha aqui. Só para que os cílios não saiam do lugar. E vamos voltar novamente com a agulha aqui para baixo para fazer as sobrancelhas. Vamos fazer a marcação das sobrancelhas. Então, na carreira acima do olho, dentro do ponto aqui, mais ou menos na direção do cílio de baixo. E na direção da ponta do olho, duas carreiras acima dentro do buraquinho. Do outro lado a mesma coisa. Vamos voltar com a nossa linha aqui para baixo, saindo na primeira marcação. Nós prendemos a linha aqui em cima para que não haja o risco do cílio ficar repuxado. Então vamos entrar aqui na segunda marcação e vamos voltar para a primeira porque nós vamos fazer dois pontos aqui. Então fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Vamos afundar a agulha na cabecinha e sair com ela nesta marcação. Vamos entrar na segunda marcação, voltar lá na primeira para fazer o segundo ponto. E vamos lá para cima para arrematarmos a linha porque agora nós vamos fazer os cílios do segundo olhinho. Já está feita a marcação das pontas dos cílios, vamos voltar com a agulha aqui. E vamos fazer o primeiro cílio. Nós podemos levantar um pouquinho o olho. Vamos completar o cílio aqui. Os cílios são feitos apenas com um pontinho, um fio de linha. E vamos voltar lá em cima. E podemos arrematar a linha. O rostinho está concluído. Na próxima aula, aprenderemos a fazer os bracinhos. Eu quero ver o primeiro cílio em casa. A CIDADE NO BRASIL